Gente, nós estamos aqui no aniversário do Artuzinho. Olha ele, está bem ali, cadê ele? Olha ele ali, distraído. A gente vai chegar. Por entrando. Querem? Querem? Deixa eu filmar a nossa câmera mesmo. Eu vou filmar, eu vou filmar. Ela vai filmar, vai filmar. Olha o bolo. Agora que o bolo está acabado. Agora está acabado. O poderoso chegou, vamos lá. Olha aqui onde eu estou. Eu estou muito feliz. Olha aqui onde eu estou. Estou me sentindo em casa. Estou me sentindo em casa. Mostra o teu coração. Olha que coisa linda, maravilhosa. Que bandeira linda, meu Deus. Eu estou emocionado. Olha que bolo maravilhoso. Esse bolo eu vou comer com muita paixão, carinho, amor. Eu venho mais de 20 anos de estrada e nunca tive aniversário do leão. E o Artuz já tem. Olha que coisa bonita, meu Deus. Olha que coisa bonita, um leão. Ah, que leão bonito. Ah, meu Deus. Que leão bonito, Jesus. Que leão bonito. E agora está pegando o meu canhão. Não. E até a galera do leão. Eu vou me dizer que aqui só tem revista. Ai, meu coração. E até a mesa do leão. Olha o que eu estou aqui. Não tem tudo que eu estou aqui. Não tem tudo que eu estou aqui. Viva o Artuz! Viva o Leão! Viva o Artuz. Viva aqui o amor. É o que que tem que passar no início. Vem cá, vem cá. Vem cá. Como é que sou Vicente? Como é que sou Vicente? Hoje, cinco anos do seu neto. Não, mas do meu neto. O senhor deu para ele que é a vinda do país. O senhor foi e sim, mas ele virou revista. Não é o seuело. Não é o seu sentimento. Mais Aniversário do Leão! Mais Aniversário do Leão! Mais Aniversário do Leão! Beijo a você, nessa data querida, muitas felicidades, quantos anos vividos! Salve pra você, essa patata quer me dar Muita felicidade, muitos anos é vida Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão Honra essa camisa, meu poderoso leão Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Atletas azulinos somos nós E cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unidos para a luta O pavilhão podermos defender